És o ar que eu respiro, minha força em meio à fraqueza És a minha alegria, mesmo em meio às tristezas Tu és meu alicerce, onde firmado estou Mesmo quando estou fraco, forte contigo sou Em meio às lutas, és minha vitória Em meio aos temporais, minha calmaria Em meio ao deserto, és fonte das águas Em meio ao nada, meu Deus, Tu és tudo Em Ti estou seguro, se habitar em Seu esconderijo Bálsamo que me cura, quando estou ferido És Tu quem me levanta, quando caído estou Pelo sangue lavado, perdoado eu sou Em meio às lutas, és minha vitória Em meio aos temporais, minha calmaria Em meio ao deserto, Tu és fonte das águas Em meio ao nada, meu Deus, Tu és tudo Tu és o meu consolo, o Espírito que abraça a minha alma És aquele que enxuga o meu pranto e minha calma Tu és quem me sustenta, com Tua forte mão Em Teus braços segura, vou chegar em Sião Eu não sei ao nada, meu Deus, Tu és tudo